Eu tenho perto de uma creche e um posto de saúde na Vila Sandra, aqui em Curitiba, deixou as pessoas que estavam ali na região, os moradores absolutamente assustados. Simplesmente, no meio do dia, tiro pra todos os lados. Um suspeito de assaltar um taxista morreu. A reportagem você vê agora, mostra. Moradores da Vila Sandra, em Curitiba, ficaram assustados na manhã desta quinta-feira. Um confronto aconteceu no bairro após três assaltantes roubarem um taxista. Na fuga, uma viatura encontrou os criminosos e aconteceu uma troca de tiros. Testemunhas afirmaram que vários tiros foram disparados na tentativa de prender os acusados. Nesse horário, eu fui pegar minha filha na escola e quando eu vi o bandido correndo, a polícia atrás, entraram pra dentro do mato ali e deram uns três, quatro tiros. Aí, eu fui pra trás e falei, não passa, não passa. Aí, voltei pra trás, assustada, assustada mesmo, porque veio a luz do dia. Durante o confronto, um dos assaltantes foi baleado. A polícia chegou a acionar o SEAT, mas o suposto ladrão não resistiu aos ferimentos. A polícia militar realizou buscas na região do confronto, mas os outros dois comparsas não foram encontrados. O inquérito policial militar também foi instaurado e agora vai apurar as causas do confronto e se houve excesso da polícia militar.